É rapaziada, hoje a gente vai pegar a pista de polão mano, nossa a pista tá movimentada hoje Olha a roda rapaziada, como que ficou mano, espelhadona, isso é louco pai O carrinho tá pesado mano, o polão tá chave Vamos dar mais um rolezão aí rapaziada, de polo, vamos pegar a pista aí Dar uma acelerada na pista, que faz tempo que a gente não pega uma pistinha assim Daquele rolezão monstro Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo rapaziada Hoje a gente tá aqui na pista mano, na rodovia, a gente vai pegar uma rodovia Tamo indo num lugar gravar mais um vídeo aí, mais um conteúdo pro canal né E a gente vai gravar um pedaço aí mano, pegando uma pista, o lugar é bem longe Então eu acho que vale muito a pena a gente dar uma acelerada na pista pra ver como tá movimento né mano Então rapaziada, eu peço pra você deixar o like, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o máximo Rumo a 17 mil inscritos cara, tá vindo um projeto novo dos 16 mil inscritos A gente tá fazendo aos poucos e logo logo o projetão vai tá vindo pesado rapaziada Então acompanha mano, essa trajetória que os vídeos vai vir em bala mano Você é louco rapaziada, bora pra sair aqui na pistinha aqui, daquele jeito Bora aí rapaziada, daquele jeitão pai, você é louco Eu espero que vocês fortaleçam demais, a gente nessa caminhada né Isso aí vai fortalecer demais mano, você é louco Tamo indo num lugar ali mano, fazer um vídeo bravo Vamos ver o que a gente encontra aqui na pista né Dá umas diferenciadas aí no vídeo pegando a pista Pegando a rodovia, faz muito tempo que a gente não pega uma rodovia assim cara Vamos falar pra vocês Confesso pra vocês que eu tô com saudade mano, desse jeito pai Isso é louco Aqui eu não vou acelerar muito não, porque aqui sempre eles costumam colocar radar móvel, sabe Então tem que ficar meio esperto Porque lá vai de boa, só a vinda É rapaziada, eu acho que muitos vão vir nos comentários aí e falar assim Cara, quanto que o seu porto tá fazendo na pista? Ele é econômico na pista? Será que é econômico que tá passeado na pista? Meu carro aqui ele faz na média de 11 km aí com litro de álcool Não rapaziada, mito Ele faz 10 com álcool, com etanol aqui na pista né E na gasolina ele chega a 12 Mas andando suave, ele tem 100 km por hora Aí ele tem uma economia boa Agora passou do 100, aí ele já começa a sugar o combustível cara Assim como todos os carros é assim Porque aí abre o segundo estágio Começa a cair álcool que nem dois lá dentro E aí acaba Acaba consumindo bastante combustível Mas agora se você manter ali Uns 90, 100 km por hora Suavinho com o carro Ele faz uma quilometragem até que boa cara Agora pisando Pisando não tem jeito rapaziada O negócio vai sugar mesmo com força Porque é assim né Nossa cara, quebrou o caminhão, quebrou o ônibus É louco Problema puxando problema Vamos ver o que a gente acha aqui pra pista Eu gosto pra caramba de dirigir em rodovia assim Não sei vocês, mas eu gosto Fala pra vocês Gosto bastante Fazia um tempo já que a gente não pegava pra rodovia assim pra gravar um conteúdo E hoje a gente tá na pista Novamente né mano, já louco A rodovia hoje tá movimentada pra caramba É bem capaz que lá pra frente tenha comando Da rodoviária Tô vindo na maciota Porque o combustível tá caro né velho Ficar acelerando demais é complicado A gente vai de boinha bem tranquilo Bem suavinho, sem pressa Né De jeito O combustível tá cada vez subindo, cada vez mais Daqui um dia um litro de álcool aí tá valendo 7 conto Pode anotar que eu tô falando aí Vamos tia, entrou na pista e acelera Então a média do polo aí na pista aí de consumo é esse Bom, é 10 no etanol e 12 na gasolina Até que é umas quilometragem boa pra pista Agora pra cidade aqui o meu já consome um pouco mais né velho O meu piso pra caramba Dentro da city Não vai combustível pra caramba Mas Essa é a mesma Essa é a faixa aí de Consumo aí de moto Na cidade eu acho que tá fazendo o quê? Os testes de metanol Que fazer rapaziada? Às vezes eu tô mais esticada com o escape direto Eu acho que ele faz até menos Mas Na gasolina ele rende bem mais Só que a gasolina tá caro pra caramba Então acaba complicando um pouco né Entendeu? Aí eu tô mantendo 100km por hora 100km por hora aqui Vai de boa, suave O carro entende que você não tá Forçando ele pra beber Pra consumir mais Então essa é a forma aí de vocês Economizar combustível aí na pista também Né? Andando ali na base de 100km 80, 90 Sem forçar muito o carro E só na conchinha do pé ali Sem forçar muito o motor Porque aí você vai ter um consumo Bem mais econômico aí do carro E por que o carro pega na pista cara? Pra alguns que pensam que o carro pega na pista Não entendem o porquê Porque muitos de vocês engatam a quinta mano E só com o pé lá passa de 100km Assim que o carro passa de 100km por hora mano Tá ali no 120 ali 110 120 Ele entende que você tá Tá querendo pisar mano E ele vai Vai automaticamente cair bem mais combustível Dentro do Da injeção eletrônica cara A injeção vai entender que você tá pisando Você quer forçar o carro E aí vai acabar Cair no alto Na onde tem buraco ali pra cair Ele vai acabar caindo Pra queimar Né? Mas uma forma aí de você economizar combustível é essa cara Tá ali no 100km por hora ali 90 Sem forçar muito o carro E aí você vai ter um consumo bem mais top do carro aí Pode ter certeza disso Eu tô com o escape direto Quando você anda com ele bem na maciotinha Bem tranquilamente Ele acaba não fazendo tanto barulho Que nem Que nem quando acelera Ele acaba sendo um barulho agradável Eu tô relando aqui rapaziada Só indo de boinha Ele entende aí Que eu tô Na baixa de combustível aí Eu tô economizando combustível Eu tô fazendo barulho mano Tá andando bem suavinho Então não Não fica aquele zumbidão no ouvido Né? Agora quando você acelera ele Fica o zumbido alto hein Falar pra vocês O negócio já Você é louco Já ultrapassa o limite Para nem gravar mais um conteúdo pro canal Graças a Deus aí tá dando tudo certo aí Batemos 16 mil inscritos Eu agradeço de todos Coração aí Pelo fortalecimento de vocês Pelo apoio de todos Só tenho a agradecer por tudo Sem palavras mesmo Eu tô atrasando um pouco dos vídeos Porque entrou o mês de Natal né rapaziada Tamo aí Tá vários climas de festa Então a gente Que trabalha em mercado Acaba ficando bem mais tempo no mercado Por conta da Das festas de final de ano Então Tô trabalhando demais Não tá sobrando muito tempo Então vocês podem ver aí Que na semana aí Subiu bastante conteúdo Mas eu tô postando cara Eu ouvi que um público meu Também subiu um pouco aí do canal Né? Não tá a mesma coisa como era Mas eu peço Peço pra vocês que voltem cara Porque a gente tá voltando pro futuro A gente só diminuiu um pouco O conteúdo dos vídeos Pelo fato de Eu vou tá mudando o polo né cara Falei pra vocês aí que eu ia tá colocando Que a hora que bater esses 16 mil inscritos A gente já tá mudando aí um pouco o polo Né? E a gente tá velho Tô esperando chegar as coisas aí pra Mudar mais ainda Eu comprei na Shopee algumas Alguns furentes aí pra fazer no polo Só que até agora nada de chegar ainda velho Já faz o que? Uma semana Lá ele disse que já tá na Via City Que ele tá esperando entregar Mas até agora nada Aí vai que eu sair de casa agora E agora os caras já batem palmas lá pra entregar Nossa aí é complicado hein Tem o dia inteiro em casa rapaziada Esperando nada Mais Mais Né? Assim mesmo Rapaziada Rapaziada fortalece demais Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe o máximo Tá vindo muito vídeo Vai vir muito projeto Polo 2022 Vai vir com uma cara nova rapaziada Então fortalece mano Já estamos esperando os upgrades aí pra fazer Então eu peço pra vocês que Mano Fortaleça Eu tô com vários upgrades em casa pra tá fazendo mano Nossa O polo vai vir pesado rapaziada Vai vir pesado Fique esperando que o projeto não para mano A gente não para O polão vai vir brabo Vocês vai ver mano Muito projeto vindo pela frente Se Deus quiser vai dar tudo certo rapaziada Obrigado por tudo Tamo junto Espero que vocês tenham curtido o vídeo mano É nóis Tchau